Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do primeiro vice-presidente do Ciesp, Rafael Servoni Neto. Ouviremos o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro. Muito bom dia a todos e a todas. Meu caro presidente Paulo Skaff, meus caros diretores e conselheiros da casa, eu os cumprimento na pessoa do Zé Ricardo Oris Coelho, vice-presidente e responsável pela área de competitividade e tecnologia, e também gostaria de cumprimentar os demais participantes dessa mesa de abertura, Walter Vissioni, do CESI Senai, e o Luiz Augusto, que acaba de falar muito bem, presidente da ABDI. Além do mais, gostaria de registrar aqui a satisfação de poder saber que estamos em muito boa companhia na presença de professores, cientistas, técnicos, foram trazidos neste primeiro conclave, ao primeiro congresso, como disse o Oris Coelho, que diz respeito especificamente ao que hoje chamamos de indústria 4.0. E, por ser um conclave desta natureza, exige esse apoiamento, por assim dizer, do pensamento mundial a respeito do assunto. O Brasil não pode ficar em si mesmado porque reconheçamos o Brasil está atrasado. reconhecermos que estamos atrasados, reconhecer que ainda não fizemos o suficiente, é o início de uma recuperação de parte de um caminho que está, por enquanto, nos deixando na rabeira desse processo. Entretanto, ao mesmo tempo que estamos e reconhecemos que estamos, sob certos aspectos, atrasados e na rabeira do processo, nós temos empresários que, por iniciativa pessoal e contra todos os elementos de probabilidade, já têm adotado esse avanço. E eu estou vendo aqui, por exemplo, um líder da indústria, Têxtil, por exemplo, que é um belo exemplo de uma iniciativa, por assim dizer, coletiva de autossuperação e de introdução de elementos da indústria 4.0 naquilo que há de mais tradicional da história industrial desde o século XIX, que é a indústria Têxtil. Então, eu devo reconhecer que, ao mesmo tempo que estamos atrasados, já estamos tentando nos recuperar, meu caro Paulo Skaff. E essa recuperação passa, como disse o Luiz Augusto e muito apropriadamente, pelas novas gerações, pelos estudantes, por aqueles que estão aqui hoje e pelos que estão nos acompanhando aí pelas mídias 4.0 ou pelo menos 3.5 e que, de onde estiverem, nos seus computadores, laptops ou até smartphones, eles conseguem ouvir essas palavras iniciais. A indústria do futuro depende da indústria do presente. Então, o BNDES, e eu não queria me alongar, mas dizer por que o BNDES está aqui, pode parecer não muito óbvio para muitos, porque o BNDES hoje pode estar associado apenas a investimentos na infraestrutura, ao cartão BNDES, ao BNDES Giro e a outras iniciativas que dizem respeito às necessidades prementes dessa indústria, que anda seca de crédito e que precisa de crédito e não vai fazer diferença entre o crédito ser para 1.0, 2.0 ou 4.0. Mas existe um DNA no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Paulo, que é a inovação. A inovação esteve presente nos primeiros empréstimos, nos primeiros fundings, nos primeiros recursos que foram tomados pelo Banco e empregados, inclusive em pequenas e médias empresas, desde os anos 50 e 60, conforme registros que nós temos levantados. Portanto, o DNA do Banco é e será daqui para frente, Luiz Augusto, cada vez mais inovação. Mas inovação, como você muito bem lembrou, exige uma pedagogia, exige pessoas, exige formação de talentos. Nós não podemos comprar isto. As pessoas têm que se motivar. E essa motivação, gostei muito do que você disse, exige que a atitude das entidades seja compatível com aquilo que queremos alcançar. O BNDES tem que ser um BNDES 4.0. A Fiesp tem que ser uma Fiesp 4.0, como eu acho que tem sido e eu acho que tudo que tem sido mostrado pela administração... Olha, o Paulo já está reivindicando cinco. Calma, Paulo. 4.0 já é bastante avanço. Mas, de qualquer maneira, e falando muito seriamente, adorei o conceito do governo 4.0. O governo inteiro tem que estar disposto a priorizar esse aspecto. Existe uma pedagogia do avanço. E, para não me alongar, gostaria só de compartilhar, porque ontem recebi o vice-presidente executivo do China Development Bank e no BNDES, estamos desenvolvendo uma parceria importantíssima, não só com o Banco de Desenvolvimento da China, como também com os apoiadores do Jebic no Japão, e gostaríamos de ampliar essas conversações para o Banco de Desenvolvimento da Coreia, assim como temos relações que são de 50 anos de parceria com o Banco de Desenvolvimento Alemão e que serão aprofundadas exatamente nessa área de inovação. O que me disse o vice-presidente Sao Dong ontem? Ele repetiu as palavras, em breve resumo, do chairman Xi Jinping, e é importante que a gente ouça isso, porque ele disse, o chairman nos orientou no 19º Congresso Nacional da China, que é o do partido, no sentido de uma visão em três etapas e em três tempos. E essas três etapas e três tempos, portanto, uma coisa bem simplificada para um bilhão e tantos milhões de chineses poderem saber e repetir, Paulo, são três etapas marcadas no tempo, como está dito, três tempos, 2020, 2035 e 2050. Portanto, esta é a visão de curto prazo da China, 2020, 2030 e 2050. A de longo prazo deve ser para lá de 2100. Primeira atitude para nós conseguirmos chegar onde queremos chegar. Segunda coisa, estabelecer o que é importante para isso. E, na primeira etapa, uma sociedade moderadamente afluente e que tem acesso aos bens materiais. 2020, está aí na porta. Em 2035, muito interessante, em 2035, eles estabeleceram o termo uma China moderna. Uma China moderna, alguém poderia fazer a pós-moderna, é uma China onde todos os artefatos que a gente chama de 4.0 estarão presentes nas cidades, no campo, na saúde, nas telecomunicações, na educação e assim por diante. Portanto, a sociedade verdadeiramente moderna é uma sociedade que envolve o 4.0, não só na indústria, que é o centro disso, como também em todas as atividades, praticamente todas as atividades humanas. E completa ele em 2050. Notem bem, parece até meio romântico, ao mesmo tempo meio esotérico, quase, porque eles buscam em 2050 uma sociedade de harmonia, de beleza e aí de democracia. Nesse ponto, nós estamos de parabéns, porque o Brasil já vai conseguir chegar a 2050, ano que vem, com mais uma eleição em todos os níveis. Mas nós temos que pautar, entretanto, nestas próximas eleições, já que estamos em 2050 do ponto de vista político, que os próximos governantes realmente digam sim para a modernização e a pós-modernização do Brasil. Portanto, eu gostaria de saudar aqui a iniciativa da Fiesp, meu caro Paulo, para dizer que é assim que se envolve a sociedade, que se envolve o compromisso de uma sociedade inteira. É falando sobre o assunto, trazendo as pessoas relevantes e fazendo com que as novas gerações não se acanhem, elas realmente se lancem, acelerem os seus processos, multipliquem as suas iniciativas e possam gerar, portanto, um compromisso de uma nação inteira numa visão de seriedade para o nosso país, de conseguir esses objetivos que aqui o Luiz Augusto falou. E não mais, nunca mais, me repita, Luiz Augusto, que alguém disse que nós não merecemos ter uma indústria automobilística. Certos absurdos nem se repetem, nem se repetem. A nossa pergunta é saber por que o capital nacional ainda não está também envolvido diretamente. Quem sabe na fase do carro automático e outras fases, alguns industriais brasileiros, jovens, novos, que possam estar aqui nessa plateia, possam se lançar. Para isso, no painel, eu vou me reportar um pouco, as limitações macroeconômicas que, entretanto, travam esse processo, seja ele o 2.0, o 3.0 e até o 4.0. Nós temos que remover essas limitações. Fica aqui, nessa breve fala de abertura, o compromisso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico que alguns querem fazer com a indústria automobilística. Que tal não ter? Que tal deixar para ser só o da Alemanha? A gente aproveita, chama o Banco de Desenvolvimento da China e instala... Aliás, eles já têm escritório no Rio de Janeiro e são, aliás, muito bem-vindos. Eles não precisam estar aumentando tanto a carteira deles, enquanto a do BNDES fica mais ou menos parada onde está. Nós, brasileiros, temos que tomar censo. Nós, brasileiros, temos que tomar um pouco mais de vergonha. Nós, brasileiros, temos que dizer sim para os compromissos futuros do nosso país e para as gerações futuras. O BNDES está aqui para dizer, não vamos arredar pé, nós vamos avançar e a inovação é o nosso DNA. Muito obrigado. Aplausos